Momentos antes do início da função de Libro, diretamente por Oceano, Jorge Sousa, bem Rui Barros, não há fora de jogo, estava em linha, pode seguir, tem Jorge Cadete, golou, aí está, seis, cinco minutos desta primeira parte. Paulo Foutre, Max Day, Paulo Foutre pelo eixo, vai entrar na diagonal, pode pintar agora, Jorge Cadete, gol zero, excelente contra-ataca, a entrada rápida de Paulo Foutre, aí está para Jorge Cadete, irá ocupar o meio-campo contra-ataca, Paulo Foutre, um para um Paulo, Paulo Foutre pode correr, um para um, tem o apoio da Bel Xavier, Paulo Foutre, Vai tentar arrumar o seu jogo de cabeça, contra-ataca, Paulo Foutre, Paulo Foutre, pode subir, Jorge Cadete, Paulo Foutre pode chutar, ah, e agora Foutre, golou, parecia que a bola não conseguiu entrar, já lá vai, Jorge Cadete pode entregar, aí está ele, surgindo, pode usar, e Paulo Foutre tem costo do quarto, já está dentro, tempo para o croupé, e golou, e golou, parou, e vai Paulo Foutre, Cobertura da MacPherson Foutre, tentado, e passou, abrindo, Cadete, um ciclozão E Paulo Foutre, passo, aí estamos a ver, a cobertura de zona da MacPherson, repara neste aquilo que se pode dizer na gíria, um não cego autêntico, o líbero da equipa, escoce Estou-se Rato Foutre, integrado-se no ataque, Paulo Foutre, Jorge Cadete pelo meio, Paulo Foutre A equipe escocesa foi à cabine buscar uma marca Paulo Foutre A tática do contra-ataque Mantenha-se à distância à formação escocesa E agora, Domingos, e Foutre pode marcar, Rui Barros Falha da última vez Aqui estão os dois jogadores, Greg Levin e Paulo Foutre Paulo Foutre a caixar-se de uma vista, a vista direita, capitão da seleção nacional 1-0, ganha Portugal, golo da Rui Barros aos 5 minutos Diga-se que o melhor tónico que a equipa podia ter neste jogo decisivo, em termos de... Tchau Tchau Amém.